Bom, estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura, estou ao lado aqui da Patrícia Paz, ela é uma das organizadoras da Festa das Nações. Eu vou perguntar para ela aqui, Patrícia, o que é a Festa das Nações? Então, a Festa das Nações tem a intenção de trazer a sociedade para dentro da igreja e também levar os irmãos à comunhão com as pessoas que ainda não fazem parte da nossa igreja. Ela tem como objetivo a interação da igreja com a sociedade. Uma festa que já aconteceu aqui na nossa igreja, alguns anos atrás. Aí a gente teve algumas intercorrências até esse exato momento, uma delas é o Covid, e agora a gente está aí, retornando às nossas atividades. O que acontece, o que rola, digamos assim, na Festa das Nações? Então, nós vamos ter aí, não é uma festa tão grande, é uma festa pequena, nós vamos ter seis pratos salgados, nós vamos ter aí alguns pratos típicos de alguns países, por exemplo, yakisoba, nós vamos ter lasanha, estrogonofe, nós vamos ter um feijão tropeiro e outros pratos. E aí vamos ter também dois pratos típicos que a gente servia na festa do milho a muito pedido, que é o pudim de milho, que ele é bem conhecido, e um bolo cremoso de milho. Então, esses são os dois pratos que a gente pode dizer que a sociedade gosta, conhece bastante. E aí nós vamos ter também a apresentação das crianças, que vão estar apresentando aí uma coreografia. E o restante é só mais a socialização mesmo com o pessoal que estiver prestigiando. Correto. Quem está com interesse de participar, de prestigiar o evento, quando vai ser e o local? Então, o evento vai ser nesse próximo sábado, a partir das 19 horas. Será feito aqui na frente do templo, na rua Barão de Melgaço. E estaremos aqui a partir das 19 horas. Nós teremos aí todos os pratos disponíveis. Quem tiver interesse de estar aí separando, reservando seu prato antecipadamente, nós já temos aí os convites feitos aqui na igreja, já está aqui. E na hora também a gente vai estar vendendo. Então, aproveita e fala o teu número para contato, caso as pessoas queiram fazer a reserva do prato já com antecipação. Então, o meu contato é 98401-3491, falar com a Patrícia. Ou aqui mesmo no templo, tá? Na parte da tarde, depois das 13 horas, com o Isaac. Só para finalizar, você falou um pouco, fez uma referência à festa do milho. A festa do milho é um evento também que vocês realizam aqui em Rolim de Moura e que também, nos últimos anos, não aconteceu. Qual é a diferença entre a festa das nações e a festa do milho? Você falou em off aqui que a festa do milho parece que dá um pouco mais de trabalho, né? Sim, a festa do milho é uma festa maior, né? É uma festa que conta aí com mais pratos. Todos os pratos da festa do milho é típico, só tem pratos feitos com milho. É uma festa que tem o objetivo de alcançar mais pessoas na sociedade. A gente tem pessoas, às vezes, que vêm de outras cidades para prestigiar a festa. É uma festa que já faz parte do calendário do Estado, só que é uma festa que exige mais preparo. Uma festa que a gente tem que ter aí no mínimo, no mínimo, seis meses antecipado para iniciar os trabalhos. Por conta do Covid, no início do ano, a gente não tinha certeza se iria realmente normalizar a situação. Não teve como a gente dar início aos preparos da festa do milho, mas estamos aí aguardando que o ano que vem, com certeza, a festa do milho vai acontecer. Venham prestigiar essa festa, ela é feita com muito carinho para vocês. A intenção nossa é trazer vocês a conhecer a nossa igreja, conhecer o nosso templo, a estar conosco como igreja, prestigiando aí pratos saborosos. Venham e a gente aguarda vocês. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.